Eu agradeço desde já o convite, para mim é sempre uma grande honra participar. Celebrar Augusto é celebrar a cultura, sabe é esse também. Quando a gente fala de Augusto aqui, a gente fala com muito orgulho, porque foi um artista, sabe é esse? E quando a gente junta para celebrar Augusto, a gente junta para celebrar e para mostrar ao povo sapiense, para mostrar ao povo paraibano, ao Brasil, ao mundo, a gente não tem dimensão de onde vai chegar isso aqui, esse material, mas para mostrar para o mundo mesmo, que de onde nasceu Augusto, ainda nascem muitos, 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 donos, muita literatura boa, muita música boa, dança boa, todo tipo de manifestação artística. Então, celebrar Augusto é celebrar a arte, é celebrar a cultura, celebrar o artista, né? Então, vamos lá, a gente vai devagarzinho, fazendo algumas músicas aqui esquentando, né? Mas vamos lá, devagarzinho. A gente vai fazer um artista, né? sets da técnica, né? Então, vamos lá, devagarzinho. A gente vai fazer um artista, né? Mas o fim da semana é o mar E a semana que eu vou dar uma Dizer que o negro sentasse mais Porque no mundo tem alguém que diz Que o mundo te ama, que o mundo te ama Que o mundo te ama, que o mundo te ama Enquanto você crying Que o mundo te ama Mas a semana que euионais Hoje a semana que eu quero Amém. 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 Tem que rolar um shotzinho, né? Tem que ter um porrozinho... Música minha? Eita... Vou pensar, vou pensar. Eu quase não expulho, né? Eu geralmente só compor e jogo num sitezinho lá no canto das lendas. Mas eu vou pensar aqui Uma música para jogar assim Enquanto isso, sugeriram alguma É porque eu não estou acompanhando aqui, pessoal Mas Se sugeriram alguma aí Deixa eu mandar essa aqui por enquanto Vamos lá Essa coisa que ela Ela tem um conhecimento muito mais A gente tem uma reflexão nela A gente tem muito mais Do que a própria coisa que a gente tem A gente tem uma missão De uma nossa nossa vida E eu vou dizer mais assim Se ela está achando Se ela está achando Que a família não vai se dar Se ela está achando Se ela está achando Se ela está achando Sabe achimando que a caminha da festa passe a casa Se achimando que o dia apagou a sua casa Se achimando que a caminha da conversa tem passo A natureza não tem pensar se é o seu compasso Na zona meu bem-vente chega lá Se a bestinha não percebe que vai subindo na beira Seja princesa ou seja uma batalha Vem mais alto, vai, vem e sai A natureza não percebe que vai subindo na beira A natureza não percebe que vai subindo na beira A natureza não percebe que vai subindo na beira A natureza não percebe que vai subindo na beira A natureza não percebe que vai subindo na beira A natureza não percebe que vai subindo na beira A natureza não percebe que vai subindo na beira A natureza não percebe que vai subindo na beira A natureza não percebe que vai subindo na beira A natureza não percebe que vai subindo na beira A natureza não percebe que vai subindo na beira A natureza não percebe que vai subindo na beira E canta, irmão, mas é legal Levanta também, não vejo, irmão Não vejo, irmão, igual Amém. 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 Música também traz uma paz, né? Muito grande. Eu trabalho, também, com psicologia. Eu acho interessante a gente perceber o quanto a música é um instrumento também para que a gente possa tratar terapeuticamente. A música mexe muito com a nossa emoção. Então é interessante que a gente saiba escolher as músicas, também, Para determinados momentos na nossa vida É interessante demais O poder da música Em nós Mas vamos de música Ele está falando de música, vamos cantar mais um pouquinho Alguma coisa aí, Valter Você que manda aí Agora ninguém pediu não Todo mundo está maravilhosa, batendo palma Ah, obrigada Pode mudar seu Instagram Ah, sim É uma coisa que eu esqueço muito Pessoal, eu reclamo disso, nunca deixo meus contatos Nunca deixo meu Instagram Tá marcado na publicação Tá, tá pessoal, tá marcado lá na publicação Ok, é Vitaiz Tá, Vitaiz Oficial Podem entrar lá Na olhadinha, baixar na publicação Tá bom, né? De vez em quando botou musiquinha bacana Tudo lá Pode seguir Por você Para perder Eu adoro, mas vai ter que ficar com a próxima Vai ter que ficar com a próxima Porque eu tenho que me preparar Não, o Brasil Quem pediu O Heavenly Quem pediu � miej Limã? Não, Marcela Marcela, oxa Marcela Oxa Marcela Só sei que é Vou precisar da lei Por você Ai, linda demais Mas Já ele está insistindo Na sua música autoral Ô, Música é minha VIita Vamos lá Vamos lá Música é minha Vou pensar, vou pensar Tem essa aqui É engraçado que as minhas músicas O pessoal às vezes pede A pessoa sabe cantar mais Porque eu passo Publico só pra guardar E quase não pego mais Mas tem essa aqui Bem legal assim Acho que a mensagem dela Bem bacana Acho que é só ler, tá? Pra que é peça Se o que interessa Não dá tempo de se resolver Por que é medo Tanto segredo Se quer que acontece Tem que acontecer A vida passa Onde peça É fácil Onde se perder Puxa a cadeira Apenas E cola Onde está Quem é você Quem é você Por trás de todo esse caos E tantas preocupações Ainda dá tempo de ser Quem é você Você Aquele sonho Aquele sonho Você tinha O que é que você Tem feito Ainda dá tempo De ser Quem é você Pra que eu peça Se interessa Se interessa E não dá tempo De se resolver Pra que eu Tanto segredo Se o que interessa Se o que interessa Se o que interessa A vida passa E não dá tempo de ser Se perder Puxa a cadeira Puxa a cadeira De mais E não dá tempo de ser E tantas preocupações E tantas preocupações Ainda dá tempo de ser Quem é você Aqueles sonhos Aqueles sonhos Que tinha O que é que você Tem feito Ainda dá tempo Ainda dá tempo De ser Quem é você Pra que eu peça Eu peço Eu peço Tudo bem Isso é uma das Composições São vários estilos Diferentes Às vezes Da inspiração Bate Vai Grava Aí eu jogo Lá no recanto Das letras Por isso que Às vezes Eu nem lembro Porque eu gravo Pra não esquecer Mas eu nunca mais Pego a música E fica lá Mas é isso aí Tá no perfil Lá no meu perfil Não me abriu Lá no meu Instagram Tem um link Com Esse site Lá no recanto Das letras Eu não gravei De forma profissional Não Tá voz Violão Mas tá pra dar Uma sacada Para as minhas composições Vamos lá Vamos animar Um pouquinho Um pouquinho Um rock Um rock brasileiro aí Eu gosto sempre De buscar umas músicas Mas que ficaram Meio esquecidas Que são músicas Que há Mas vamos ver Essa aqui Eu quero dizer Você não quis escutar Eu quero acreditar O que vai ser diferente O que vai ser diferente O que vai ser diferente Eu não vou me enganar O que vai ser diferente Eu quero acreditar O que vai ser diferente O que vai ser diferente Eu quero acreditar 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 Eu quero acreditar O que vai ser diferente O que vai ser diferente Eu quero acreditar O que vai ser diferente Eu quero acreditar O que vai ser diferente Exo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Muitas carinhas apaixonadas aparecendo aqui. Ah, é. Mas, bora lá, bora lá. Mais uma pra catucar os corações. Não me ama e eu quero mais escutar. Saiba que eu sei o que é, e eu desci, me aloca por mim, me aloca por mim, me aloca por mim, a ser e me escuta. Saiba que eu sei o que é, e eu desci, me aloca por mim, 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 me aloca por mim É o peito pesado, né? É o peito pesado, né? Você pode... E o que você quiser não vai me perder Não vai morrer com você Mas ainda já não me pergunto Eu não quero saber Me pergunto A cabeça dos pais Eu sempre quero te ver Eu não vou morrer Não vai morrer com você Não vai morrer com você Eu não vou morrer E eu não vou morrer 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 Amém. Já estou aproveitando para agradecer mais uma vez, primeiro vocês que estão fazendo essa live ainda mais legal, agradecer o convite, a iniciativa do pessoal da Educação e Cultura. A gente sabe o quanto é importante valorizar o artista da terra e nesse momento a gente realmente celebra o luxo, a gente também celebra a cultura sapiense, que é tão rica. Então eu já agradeço a todos vocês, principalmente nesse momento tão difícil que a gente tem enfrentado, a música, a arte em si, ela nos ajuda a enfrentar mais fácil. E aí, Walter? Sim, minha gente, não podemos esquecer dos cuidados com a gente, a gente sabe que muita gente já tem esses hábitos, pessoal que não tinha, está perdendo agora sim a mania já, e é uma boa mania de se pegar, a gente está prevenidozinho aqui, temos poucas pessoas, evitamos aglomeração, a vontade era que fosse um público, o pessoal estava falando como seria o projeto, isso aqui é muito legal, mas precisamos nos cuidar, o pessoal está aqui, o pessoal de máscara, tem pouquíssima gente aqui, temos aqui o álcool em gel, estamos sempre mantendo a distância, a gente sabe que a gente precisa prevenir, a gente precisa se cuidar. Não vamos, não vamos, é, fique em casa, a gente sabe que a prefeitura tem trabalhado bastante para poder nos ajudar nesse momento, a gente sabe muito bem que não é brincadeira, não vamos subestimar com isso não, a gente está muito feliz, a gente está muito feliz, que na nossa ZAPE, nós estamos, graças a Deus, não temos casos confirmados, mas a gente quer continuar trabalhando para que não haja, que se houver a gente possa dar o suporte, né, então é isso, não saia de casa, tá bom, fica em casa, curtindo as lives, e é isso aí, e aí vai até a última, né, felizmente. Vamos para a última, a gente vai encerrando, agradeço a vocês, o nosso tempo aí chegando, mas vamos lá, eu adoro encerrar com essa música, Então vamos lá, eu vou cantar o meu ensinamento, eu vou sair do Abrás, eu vou levar o Abrás isso aí. Amém. 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 Amém.